Olá, amigos do meu canal do YouTube. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão em que o divisor é um número com dois algarismos. Aqui nós temos o divisor, é o número 34. Antes da gente continuar, já deixe o seu like. Vamos lá. 2.524 é o dividendo, 34 é o divisor. Eu preciso conhecer a tabuada do divisor. Professor, não sei. Tudo bem, você não é obrigado a saber, mas eu preciso conhecer para fazer a divisão. Você não é obrigado a saber de cor, mas eu preciso conhecer. Então, vamos lá. 0 vezes 34 é nem 1 vez 34, então vai dar 0. 1 vez 34 dá o próprio 34. 2 vezes 34, professor, não sei. É 34 mais 34. Pensa um pouco. 4 mais 4 é 8, nas unidades, e 3 mais 3 é 6, nas dezenas. A partir de agora, eu vou ficar olhando para esse 34 aqui, para poder ir somando mais 34 e obter os próximos resultados. Você vai entender. Por exemplo, 3 vezes 34 é eu pegar 68, que é 2 vezes 34, e colocar mais 34. Então, eu vou somar com esse aqui. 8 mais 4 é 12, fica 2 e vai 1. Guarda o 1 na tua memória. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Então, 3 vezes 34 dá 102. Se você quiser, você pode fazer a continha. 3 vezes 34, certo? Você não é obrigado a conseguir fazer de cor ou de cabeça assim, tá? Então, 4 vezes 34. Eu vou pegar esse aqui e somar com 34. Veja, 4 mais 2, 6 na unidade. 3 mais 0, 3 na dezena. E a centena só tem aqui. Então, fica 136. Mais 34, vamos lá. 4 mais 6 nas unidades, 10, fica 0 e vai 1. Guarda o 1 na tua cabeça. 1, que foi mais 3, mais 3, vai dar 7. E na centena eu só tenho 1 aqui ainda, tá? Então, deu quanto? 170. Confere, confere, tá? Esse aqui eu vou fazer de uma maneira diferente. Em vez de somar 34, eu vou tentar fazer mentalmente. Como é que eu faço mentalmente 6 vezes 34? Você pode pensar assim, 6 vezes 30, quanto que dá? Não sei. Mas 6 vezes 3, não é 18? É. Então, 6 vezes 30 é 180. 6 vezes 4, é 24. Agora, 180 mais 24, você pode pensar um pouco e observar que é 204. Então, 204, tá? Se você tiver dificuldade, faça a mesma multiplicação normal. Mas vamos estimular o cálculo mental aqui, ó. 7 vezes 34, quanto que dá? 7 vezes 30, é 210. 7 vezes 4, é 28. 210 mais 28, vai dar 238. Vamos tentar fazer isso aqui com o cálculo mental. 8 vezes 34. 8 vezes 30, é 240. 8 vezes 4, é 32. 240 mais 32, vai dar 272. Se você quiser, verifique. 9 vezes 34. 9 vezes 30, é 270. 9 vezes 4, é 36. 270 mais 36, vai dar 306. Mais uma vez, se você precisar, verifique. Agora que temos um domínio sobre a tabuada do 34, vamos fazer a divisão. Não dá pra começar pelo 2. Pega mais um algarismo. Não dá pra começar pelo 25. Pega mais um algarismo, já dá pra começar pelo 252. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 34, dá um produto mais próximo de 252 sem passar? Você consulta essa tabuada muito louca aqui, e observa que esse número é o 7. Porque 8 vezes 34 já passa. Então, ficamos com 7. 7 vezes 34, dá 238. Escrevi bem aqui, e vou fazer o que agora? Uma subtração. Eu podia fazer pedido emprestado, mas eu vou fazer completando. 238. Põe mais 2, tu chega em 240. Pra chegar em 252, tu precisa de mais 12. Então, eu coloquei mais 2 e mais 12, deu 14. Tá? E isso significa que 252 menos 238 é 14. Se você precisar, faça essa continha à parte. Você vai verificar que ela está correta. Para continuar, o que eu faço após a subtração? Baixo o algarismo que vem em seguida. É um 4. Ficamos aqui com 144. Gente, depois de baixar o algarismo, tem que fazer a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 34, dá um produto mais próximo de 144 sem passar? Olha a tabuada. Você vai ver que é o 4. 4 vezes 34 dá 136, é o que chega mais perto. 5 vezes 34 já passa, não serve. Então, ficamos com 4, né? 4 no quociente. 4 vezes 34 dá 136. Escrevo bem aqui e faço uma continha de menos. Faço uma continha de menos. Vamos ver quanto que sobra. Vou fazer completando de novo. 136 para 140, falta 4. 140 para 144, falta 4. Então, 4 mais 4 dá 8. Então, bem aqui, 8. Completei. 136 mais 8 dá 144, tá? Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Eu vou fazer essa divisão com quociente e resto. Então, eu vou acabar aqui. Como é que eu verifico que essa conta está certa? Ah, boa pergunta. Bom, a gente sabe que esse cara aqui em cima, a gente chama de quê? Dividendo. A gente sabe que esse cara aqui é o divisor. A gente sabe que esse aqui é o quociente. E esse aqui é quem? Esse aqui é o resto. O resto sempre é menor do que o divisor. Muito bem. Se a divisão tivesse sido realizada corretamente, o que a gente sabe? A gente sabe que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor com quociente adicionado ao resto. Então, o dividendo deve ser igual ao divisor vezes o quociente. Eu pego esse produto e adiciono a ele o resto. Como assim, professor? Eu explico para você. Você pode multiplicar o divisor e o quociente. Pegue o produto e adicione a ele o resto. Resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não for, a conta está errada. Vamos verificar se essa conta está certa ou errada. Vou multiplicar o divisor e o quociente. Vou fazer isso bem aqui. Pronto. O produto do divisor e o quociente deu 2.516. Vamos adicionar agora o resto. Prontinho. Eu multipliquei o divisor e o quociente. O produto deles deu 2.516. Eu peguei o produto desses dois e adicionei o resto, que era 8. Deu 2.524, que é o mesmo dividendo aqui. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Então, você já pode deixar uma carinha feliz, se você entendeu direitinho o que a gente fez. Mas vamos contextualizar mais um pouco. Se você tivesse 2.524 computadores, digamos assim, e você quisesse dividir igualmente em 34 caminhões, quantos computadores cada caminhão ia levar? Cada caminhão ia levar 74 computadores e iam sobrar 8 computadores. Porque eu quis fazer a divisão, tá certo? De maneira que cada caminhão levasse a mesma quantidade de computadores. Então, cada caminhão, se tem que levar a mesma quantidade de computadores, vai levar 74 computadores e vão sobrar 8 computadores. Então, é assim. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá certo? Se você quiser verificar a conta. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!